E ora pôs malucos tudo bem não é que fazer o The Fire sejam muito mais bem bem-vindos a mais um vídeo desta vez Trago-vos aqui mais um vídeo Infelizmente malta eu te deixei Este vídeo vai ser infelizmente o último vídeo do canal Espero que vocês percebam mas a minha jornada no YouTube não vai acabar ok malta Eu criei um novo canal que está aí na descrição malta Posso-me falar ok quebro com o meu canal de estuda Porque simplesmente neste canal já não dá Tipo apoio não dá nada Sei que vou ter que começar tudo de zero malta Mas este canal já não tem o apoio por exemplo ok Eu deixo para explicar que não tem aquele apoio Não sei se é o YouTube que não me divulga ou se não sei o que é que se passa Só que quer que vocês me ajudem neste canal aqui É que me acompanhem no outro canal Quem ainda tem nenhum de... Se gostar de nem como YouTuber ok Eu espero que vocês vejam os bons comentários Que me motivam bastante Mas neste canal já não dá mesmo ok As visualizações eram muito fraquinhas Na live de stream não parece que nem ninguém E... não sei, não sei Sinceramente eu não sei E o canal vai estar aí na descrição Este vídeo eu não quero alargar muito este vídeo ok Os motivos é por causa disso mesmo que eu vos disse Estes são os motivos... Para mim é triste Este canal foi onde tive muita 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 diversão ok Com várias pessoas ok Muitas pessoas me viram a subir neste canal Muita gente ajudou-me Mas infelizmente já não dá Mas infelizmente já não dá Porque a minha ausência no YouTube Estregou-me o canal ok Este vai ser o King of the Fire Mas infelizmente eu vou continuar no canal Chamando-se o King of the Fire Espero que tenham lá alguns apoio também E... que me sigam Lá ok O outro canal vai ver vídeos mais revelar mesmo Eu vou me esforçar mais Que neste canal eu não me esqueço suficiente E eu mereço o meu apoio ok Por isso eu quero mesmo que vocês compartilhem este vídeo ao máximo ok A última vez neste canal Compartilhem-me no próximo Eu quero crescer aqui aqui Eu vou me esforçar para que vocês vejam vídeos com bastante qualidade Ok E a qualidade vai ser o meu apoio principal no final Não vai ser este canal num... O que eu venho por outra ok 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 Pronto Ok É isso malta Acho feito que tenham curtido o vídeo e já sabem Eu ainda nem penso para darem likes Eu penso que vocês passem no canal para estarem na descrição ok E... E... Pansam por lá Porque neste canal Paguem para que vocês vejam mais... Vídeos E vejam-nos no... No outro canal No outro canal No outro canal Com mais vídeos Cheio de motivação E é isso malta Muito obrigado Até a próxima Luz 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 Obrigado.